Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à apresentação do Troféu Cidade de Marco. Troféu este que irá decorrer no dia 15 de agosto no Estádio Municipal de Marcanaveses. Daríamos então início à cerimónia, dando a palavra ao vereador do Desporto, Pedro Pinto. Ora, muito boa tarde a todos. Dizer-vos que o município é um parceiro deste evento já há alguns anos. O evento tem como principal organizador a Associação Desportiva Marcos Aeronob. E a Câmara Municipal associou-se à organização deste evento já há alguns anos. O ano passado foi a primeira vez que experimentamos este modelo, que penso que foi um modelo vencedor. Até aí o Ademar costumava jogar sempre com uma equipa de fora do Conselho. Era um jogo único e o ano passado decidimos experimentar um modelo novo. E foi o modelo que definimos outra vez para este ano, que é convidar mais duas equipas do Conselho para este torneio triangular, que servirá de alavanca para a época desportiva e desvendando um bocadinho daquilo que vai ser e daquilo que os adeptos podem esperar das suas equipas. Porque é um torneio pré-época, os adeptos estão todos ansiosos por ver o que é que as suas equipas têm a apresentar durante a época desportiva que se avizinha. E este será sem dúvida um evento que será marcado por muita afluência ao estádio para que esses adeptos possam ver aquilo que as suas equipas andam a trabalhar nesta pré-época e aquilo que podem vir a esperar durante a época desportiva. Dizer-vos que para a Câmara Municipal um dos principais objetivos deste evento é que seja uma festa de futebol, que haja fair play dentro e fora do campo, que é isso que se pretende, que as pessoas que venham ao estádio assistir a este triangular vejam aquilo que é o futebol. E não queremos nada mais que isso, por isso apelo a todos os dirigentes associativos, a todos os treinadores que, na parte que lhes compete, que o principal seja o desporto, neste caso o futebol, e os adeptos têm a certeza que farão a parte deles também, apoiando as suas equipas e respeitando todas as outras que participaram no torneio. A Associação Desportiva de Marcos Aeronob, agradecer mais uma vez a organização deste evento e dizer a todos os clubes que participam que a Câmara Municipal deseja que tenham uma época desportiva de sucessos e cá estaremos nós para apoiar os nossos clubes, os três que participam e todos os outros, como temos vindo a fazer até agora. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Dizer que o ano passado nós criamos este evento de fazer um triangular, que era uma novidade, que nós no início até tínhamos algum receio, mas a ideia foi bem recebida e penso que foi um sucesso. Acho que seja o Marcos, seja o São Lourenço, seja o Open Durada, trouxeram muitas pessoas, houve muito interesse, ou seja, como o Pedro falou, vai ser e foi. Houve um fair play, seja dentro do campo, seja na bancada, as pessoas conviveram, estiveram juntas e eu acho que isso foi o mais importante. Claro que o evento é bom, faz com que as equipas também compitam, compitam umas contra as outras, que isso também traz algum tipo de treino para quem anda numa pré-época, mas o mais importante de tudo foi um fair play. Acho que o mais interessante de tudo foi a afluência que houve no estádio, acho que houve muita gente, muito público e independente de quem ganha ou não, acho que quem ganha acaba por ser o conselho, acaba por ser o município, porque é mais importante que o Marco, que o Open Durado e que o São Lourenço é que nós, marcoenses, sejamos unidos e a gente se envolva nessa prática que é o desporto, que o desporto eu acho que é aquilo que nos move. Do meu ponto de vista, é como eu digo, eu vou levar a taça. Já tive aqui a dizer para o Américo e para o Tóquio, não adianta ficar olhando para ela, que ela vai vir para o Marco outra vez. Mas é brincadeira. O mais importante que tudo é que corra como foi o ano passado, acho que o ano passado foi excelente, acho que foi uma iniciativa mesmo top da nossa parte, da nossa parte de câmara de clubes e tudo. e o Open Durado, tanto o Open Durado quanto o São Lourenço e o Douro foram muito receptivos, seja no convite e da forma como assentaram e foram presentes. Por isso também quero agradecer a eles, porque eles tiveram mesmo uma atitude porreira. Às vezes há clubes, em alguns conselhos, que não se dão uns com os outros. E eu posso dizer que nós, independente de tudo, somos amigos, somos clubes irmãos e não há rivalidade. Há alguma rivalidade, mas não há inimizade. Isso é mais importante que tudo. Por isso, eu acho que vai ser mais uma edição que vai ser interessante, vai ser mais uma edição que vai ser um sucesso. Por isso, obrigado por essa iniciativa, obrigado por mais um ano. A todos, boa tarde, quero aproveitar para cumprimentar todos os presentes. Quero agradecer também ao executivo da Câmara Municipal pelo convite que nos fez, porque foi a Câmara Municipal que convidou a Alpenarada para estar cá presente, que está cá com todo gosto. Está neste torneio para disputar o torneio, para participar. Claro que é um torneio que é importante, mesmo para vermos na condição que está a equipa, apesar que vamos chegar ao torneio como uma semana de treino, mas vimos para disputar os jogos. Por isso, agradeço este convite. E também quero aproveitar a presença do Sr. Presidente da Câmara para agradecer o que ela tem feito desde que tomou conta da presença da Câmara do Mar Canavês pelos clubes. Eu falo, em especial para o Alpenarada, mas sei que isso é abrangente a todos os clubes de Conselho, que eu sou cá há muitos anos no futebol. Antes da Sr. Presidente chegar à Câmara Municipal, acho que os clubes estavam um bocadinho abandonados pelo anterior executivo, por isso tenho que aproveitar este momento de estar aqui para agradecer ao Sr. Presidente o muito obrigado pelo que tem feito pelo futebol do Mar Canavês, porque sem a Câmara Municipal, sem a Junta de Freguesia, não era possível termos o futebol ao nível que temos no Conselho do Mar. E acho que o futebol quer uma alavanca pelo Conselho, porque mexe com muita gente, envolve muita gente, jovens, menos jovens, mas acho que é muito importante e acaba por levar o nome das freguesias do Conselho, do Conselho, muito longe. Acho que isso que, no fundo, é importante. E, pronto, quero agradecer ao Sr. Presidente, que está aqui presente, o que tem feito e esperar que continue a olhar para os clubes como, não um gasto, mas um investimento que se torna, acho que tem retorno, porque não se pode olhar para o futebol como se estar a gastar o dinheiro ou se estar a estragar o dinheiro. Não, está a se investir e há algo que tem retorno, porque os nossos jovens cada vez mais precisam dos clubes e das entidades, de câmaras e juntas freguesia, porque, infelizmente, há muita coisa que os desvia para os nossos caminhos. E o futebol, acho que é um desporto, como outros homens, mas, neste caso, cabe-me falar do futebol, porque é isso que eu apresento aqui, que pode ajudar muito a que muitos jovens sejam no futuro homens presidentes de todos os clubes e dentro dos nossos clubes. Por isso, mais uma vez, quero agradecer ao Sr. Presidente pelo que o tem feito. Quanto ao torneio, como já disse, agradeço o convite do município. Sei que a organização que é da Ede Marco, vou fazer aqui um desafio aqui ao município, principalmente ao Pedro Pinto, que acho que também está na hora de começarmos a pensar um bocadinho, se calhar, como isto é um torneio do Marco, se calhar porque não pensarmos no próximo ano deslocá-lo a outro estádio do Conselho do Marco. Porque o Marco, a cidade, é sede do Conselho, mas o Conselho tem mais freguesias e que se faz representar. Por isso, eu venho cá com todo gosto e voltarei cá, se for convidado, numa próxima edição, mas deixo o desafio. Se calhar, poderíamos pensar em deslocarmos o torneio de um próximo ano a outro estádio. Não estou a defender que seja Alpengrada, que seja só o Rennes, pode ser a Vila ou a de Quires, a Rostón, se for. Mas, se calhar também era importante porque as massas associativas, movimentos, se calhar um bocadinho em cada lado, é o desafio que deixe ficar. Pronto. Quanto ao jogo em si, isso vou deixar para o meu treinador e ele já sabe que eu que vou desafiar é ele não vir cá a passear, porque não gosto de perder nem a feijões, fico já aqui o desafio, apesar de irmos cá com 8 dias de treino, ele que se poupa, ele e quem quiser, porque eu não venho cá a passear. Tenho dito. Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Câmara pelo convite para o torneio que a gente vai fazer, que já fez o ano passado, que é um torneio que é muito importante para o nosso Conselho e também para as nossas equipas. Também há amizade, a nossa amizade também conta. O torneio foi disputar para ganhar, porque o ano passado eu fiquei um bocadinho chateado com o árbitro, não foi, Rui? Fiquei um bocadinho chateado, porque foi um bocadinho, pronto, deixa eu entrar. Eu sou como ele, se calhar sou o pior, porque eu gosto de ganhar. Eu nasci para ganhar e eu gosto de ganhar. Só espero que o torneio corra bem, que todos estejam bem, que todos se divirtam. O público também é importante, que sejam bem, que apoiem as equipas e que sejam um torneio que acabe bem, que acabe feliz. Quero ganhar, como é lógico. É importante ganhar. Somos três rivais, ok? Dentro de campo. Fora somos amigos, certo? Mas claro que é para ganhar, eu tenho que ganhar isso, não é? Eu não ganhei o ano passado, não interessa, mas este ano quero ganhar. Por isso, essa taxa aí, vamos ter que lutar bem por ela. Outro assunto que eu queria, como o Américo também referiu, à Presidente de Câmara, que nos tem apoiado muito no desporto e com muito mérito. O desporto está no nível que está, graças a este executivo, à Presidente. Quero agradecer o apoio que nos tem dado, porque sem esse apoio não era possível nós estar a um nível que estamos agora. Temos aqui três equipas na elite e que o nosso sonho é subir mais. O meu sonho é subir mais. Eu até já referi que o meu lugar é até ao sexto lugar, que eu referi isso. O meu objetivo é subir divisão, é subir divisão, isso sem dúvida nenhuma. Mas também sem a Câmara Municipal, se não fosse o apoio que nos tem dado. Também não era possível, como disse, eu referi o Américo. Também é uma coisa que é importante e as pessoas têm que falar mais. Ok, os sénios, tudo bem. Mas eu fui sempre um defensor da formação, ok? O Solorence há uns anos, por exclusivo, na altura de ser divisão. E eu acabei com os sénios. Mas com a formação eu nunca acabei. E o Solorence é uma referência em que é. A equipa do ano passado tinha, já o outro ano, quando subimos divisão, com 22 vitórias, salvo erro, tínhamos seis jogadores da nossa formação. Isso é de realçar e é das pessoas me terem que verem. Um dos clubes, que era um dos clubes, eu acho que era o único, que tinha a jogar, a jogar, no plantel, a jogar, da formação, seis jogadores, ok? E isso também é importante, porque não é só a Câmara dar dinheiro, nós temos também formar, temos que acompanhar a formação, para eles chegarem um dia mais acima, não é? Porque é muito importante para a economia. Se os clubes de pé lá acima, a economia gera mais, não há dúvida, porque quanto mais acima, mais a economia gera, mais o povo vai. E isso é mesmo assim. Por isso eu quero agradecer, do fundo do coração mesmo, o seu apoio e família. É muito importante para as coletividades, sejam elas o Solorence, o Alpão do Grado, o Mar, todas elas. Não é só o futebol, também há todas as outras coletividades. A coletividade também tem que ter apoio e acho muito bem que tenham uns de uma dimensão, outros de outra dimensão, ok? E muito obrigado. Em nome de Presidente da Associação do Solorence do Douro. Em questão ao torneio mais uma vez, espero que seja um torneio muito bem realizado e que ninguém se aleje, ok? Ninguém se aleje e que o público apoie muito este torneio, que vai ser bonito, vai ser interessante, ok? E obrigado a todos por este vídeo.